Ele é um dos assassinos mais temidos e respeitados dos filmes de terror, sendo um dos precursores do gênero slasher e quando ele chegou no DBD, ele foi o primeiro assassino a poder quebrar todas as regras e matar os sobreviventes instantaneamente. Então, por que diabos em toda a tier list que eu encontro, o Miles está dentre os killers mais fracos do DBD? Ao mesmo tempo que os dados da Behavior apontam que ele está acima da média no quesito letalidade, então qual é a explicação disso? A resposta é mais simples do que parece e tudo começa com alguns equívocos. Muitas pessoas pensam que o Miles é fortíssimo, pois no seu tier 3 o seu hit é mais longo, ele pode dar insta-down, pular janelas mais rápido e ele parece andar mais rápido. E eu não falei errado, no tier 3 o Miles anda a 4.6 metros por segundo, que é a mesma velocidade do tier 2. Fato esse que nós podemos encontrar no seu DBD Wiki ou até mesmo dentro do próprio jogo. Outro fator que faz o Miles parecer mais forte são os seus addons de deixar o tier 3 infinito ou a lápide que permite ele mementar o sobrevivente instantaneamente. Pois é, são addons fortíssimos sem dúvidas, mas o nosso querido Michael, ele tem algumas fraquezas que impedem o seu sucesso. Primeiro que ele tem que stalkear as vítimas para poder usar o seu poder, ou seja, ele é um assassino de preparo. Similar ao trap, ele perde tempo se preparando até chegar no seu tier 3 e terminar as perseguições um pouquinho mais rápido. Mas às vezes, mesmo ele tendo um launch mais longo, pulando janela mais rápido e dando insta-down, mais ele ainda pode ser lupado, querendo ou não. Então em alguns casos, mesmo o Miles já tendo perdido os dois primeiros genes para pegar o tier 3, ele pode ainda assim não ter um gancho rápido em troca disso. Pois ele pode ser lupado por um sobrevivente eficiente, sem contar com o fato de que se você não tiver o addon de infinito, você ainda vai depender muito dos sobreviventes estarem agrupados e sem muitos recursos, para você poder dar um slug brabo para aumentar a pressão nos sobreviventes e recompensar o tempo perdido. Pois caso contrário, o Miles geralmente não tem tanta presença de mapa ou pressão de mapa. Ele perde bastante tempo no começo da partida e com o addon de lápide ele perde mais tempo ainda. O que pode ser combatido com o addon de espelho, que vai fazer você poder instantaneamente ir atrás dos sobreviventes. Você vai também se divertir bastante caso o mapa seja fechado e em troca disso você vai perder a partida. Muito provavelmente. Pois é, devido a sua lerdeza para começar a partida, o Miles rapidamente já fica precisando compensar o tempo perdido ao fazer algum slug para vencer no que nós chamamos de snowball. Que seria transformar um slug num 4K antes do tier 3 acabar. E é por isso que dizem que o Miles é fraco, lembrando que não é em relação aos sobreviventes, mas sim aos outros killers. Mas Profits, você esqueceu uma coisa. Eu tenho o poder do Google e eu encontrei várias tabelas que mostram o Miles como um killer com letalidade bem acima da média. Como ele pode ser o mais fraco e um dos mais letais ao mesmo tempo. Pois é, Chablauzinho, existe um conflito entre essas tier lists e as tabelas de letalidade, pois as primeiras são fruto de opinião, enquanto a segunda é fruto de dados não filtrados. Deixa que eu explico. Essas tabelas de letalidade, elas mostram a eficácia dos assassinos na mão da comunidade. Então ela depende muito do quão fácil e acessível cada killer é. Como também depende do quão bem a população geral consegue lidar com esse killer. Não necessariamente um killer com alta letalidade é um killer mais forte que o outro. Por exemplo, o Miles e a Legião, eles estão bem acima da média nessa tabela aqui. Enquanto na mesma tabela, o Blight e a Nancy estão lá embaixo. E é por isso que eu sempre me refiro à letalidade como um termo relacionado à facilidade do uso de um assassino. Pois como nós podemos ver na próxima tabela, os dois killers ficam mais abaixo quando no MMR mais alto. Enquanto nas tierlists, geralmente você tem uma estimativa da força dos killers relacionadas entre si na opinião de um pro player. Geralmente. O que pode parecer não aplicar tanto para a comunidade em geral, que tem uma certa dificuldade para jogar até contra um clown, por exemplo. E é daí que vem algumas confusões do pessoal. Mas ainda faltam dois problemas que selaram o Miles como um dos killers mais fracos do DBD. Os mapas e a distância. Calma que eu explico. Outros assassinos como a Legião ou o Fred, eles ficaram mais fracos devido ao balanceamento dos desenvolvedores. Mas o caso do Miles chega quase a ser uma anomalia. Desde o lançamento, ele quase só recebeu buffs e ainda assim parece que a cada ano ele fica mais abaixo nas tierlists. Eu entendo que foram lançados outros killers e talvez eles tenham se adaptado melhor. Mas se tem um assassino que foi afetado negativamente por mapas grandes e mapas fechados, foi o nosso querido Miles. Dá certo que num mapa fechado, o Miles de espelho ele brilha. Mas no geral, o Miles tem mais dificuldade de stalkear rapidamente em mapas fechados. Pois já pensou ele no tier 1, vai para um lado do mapa e não tem ninguém lá. Ele então vai ter que ir lentamente procurar outro sobrevivente que eles podem só ficar se escondendo no começo do jogo. E ainda tem outro problema. Ele também sofre para ter pressão em mapas abertos. E esse tipo de mapa é bem complicado para ele fazer snowball. Enquanto o Trapper, por exemplo, ainda consegue se manter eficaz em mapas fechados e ele até brilha em mapas como o RPD. Como ele até pode ser um pouquinho útil em mapas abertos, caso ele deixe um loop bem fechadinho e force um trigênio. Mas com a adição de mapas maiores, com diversos andares e também mapas fechados, o Miles foi ficando cada vez menos eficaz. E ainda tem mais. Outro problema do Miles é o fato de que ele perde a capacidade de stalkear sobreviventes por quão mais longe deles ele estiver. Por exemplo, ele pode levar até 60 segundos para ganhar um tier enquanto stalkeia um sobrevivente que esteja a mais de 40 metros de distância. O que acaba encorajando que ele esteja bem próximo para poder fazer isso de uma forma mais eficaz. E isso quebra um pouquinho o aspecto stealth dele e dificulta uma versatilidade das formas que você pode chegar no tier 3. Mas apesar de todos esses problemas, será que é possível consertar um mais no estado atual? Chablauzinho, eu mudaria duas coisas. Primeiro eu faria o tier 1 dele encher sozinho por um determinado tempo. Algo entre 20 a 30 segundos para evitar o caso dele não achar nenhum sobrevivente e ficar preso por um bom tempo nesse tier 1. E eu adicionaria um pouquinho mais de controle para o killer. Para subir do tier 1 para o 2, ele precisaria ativar o seu poder manualmente, de uma forma parecida ao Oni. E isso acabaria com aqueles momentos que você está tentando ficar 9-9 e acaba acidentalmente entrando no tier 3. Outra coisa importante seria diminuir a perda de velocidade de stalk à distância, permitindo que o Mai simule o que ele faz nos seus filmes originais. E obviamente fazendo o ato de stalkear, não sei aquela obrigação chata. Seria divertido achar um lugar alto e stalkear os sobreviventes de longe só para ver a reação dele sem nem saber onde você está. E se eu tivesse me sentindo bem saruel, talvez alguma outra adição no tier 3 dele seria legal também, para deixar ele um pouquinho mais utilizável. Como por exemplo, deixar ele um pouquinho mais rápido, pois como a gente falou, ele é 4.6 no tier 3. Eu tenho até um vídeo explicando isso, pois tem gente que não acredita. Então talvez fazer o Maias andar 4.8 metros por segundo no tier 3 poderia ser o que tiraria ele do bueiro. E eu sei que já tem gente putaça que eu estou falando isso. Calma chablauzinho, é só uma ideia. E no fim das contas, com essas mudanças, talvez o Maias pudesse ser uma representação mais fiel da lenda do cinema que ele é. Pois esse Maias do DBD aí, ele é uma fraude, o que me lembra a história desse jogo assimétrico que enganou geral, como eu falo no vídeo que está na sua tela. Agora, beba sua água, como seus vegetais e nunca deixe de ser essa pessoa maravilhosa.